Pois é, o Congresso americano aprovou uma resolução sobre os horrores do socialismo. E os socialistas americanos estão revoltadíssimos com isso. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Marcos Duval, doidão, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O People's Dispatch, é lógico, é coisa de esquerda. Socialismo é cada vez mais popular nos Estados Unidos. Mas aí a House of Representatives, que é o Congresso deles lá, a Câmara deles lá, votou para denunciar o socialismo. Que absurdo. Todos os 219 membros do Partido Republicano votaram a favor dessa resolução condenando o socialismo. E a maior parte dos democratas também fez isso. 109 democratas votaram junto com os republicanos. Então foi aprovada essa denúncia. Essa aqui é a resolução íntegra dela. Eu não vou ler tudo, não, porque ficaria muito tempo. Mas basicamente fala aqui. Socialismo, como ideologia, necessita de concentração de poder e todas as vezes que foi tentada, colapsou em regimes comunistas totalitários e ditaduras brutais. Socialismo repetidamente levou a fome, a assassinatos em massa, a morte de milhares de pessoas, 100 milhões de pessoas no mundo todo. Muitos dos grandes crimes na história foram cometidos por ideólogos socialistas. Lenin, Stalin, Zé Dong, Castro, Pol Pot, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Daniel Ortega, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, podia ter botado aqui Lula, Dilma, e milhares morreram na Revolução... Enfim, fala um monte de coisa aqui. Então o Congresso denuncia o socialismo em todas as suas formas e opõe a implementação de políticas socialistas nos Estados Unidos da América. É o que ele chama de resolução não vinculante. Ou seja, isso daqui não afeta nenhuma lei, não afeta nada. Na verdade é só uma declaração do Congresso. Não é nada que vá fazer algum efeito prático. Ainda assim os socialistas ficaram chateadinhos, ficaram muito chateados. Isso aqui é um jornal socialista, então você imagina que eles vão ficar chateados. Mas o mais engraçado não é isso não. Olha só, aqui ó. MSNBC, uma das principais redes de televisão, o pessoal tá doído. Tá sentindo assim, caramba, que absurdo. Olha só a resolução dos horrores do socialismo. Era uma armadilha, né? Era uma isca. E os democratas tomaram a isca, né? Então ele fala aqui que 109 democratas e coisa e tal, mas qual que é o problema? O problema é que não fez distinção entre aqueles regimes mais contemporâneos de esquerda que tem comprometimento com a democracia. Olha só o que ele tá falando. Presta atenção no que o insano do repórter da MSNBC tá falando. Por exemplo, a resolução diz que Stalin é agrupado com Hugo Chaves. Stalin foi infamos, foi conhecido pela sua repressão autocrática horrível, que teve mortes em massa, execuções e coisa e tal. Em contraste, Chaves operou um governo popular, numa democracia moderna na América Latina e conseguiu fazer um monte de transformações econômicas positivas pro seu país. Mas, meu Deus, aonde que essa mulher leu essa informação? Aonde que esse pessoal lá viu essa informação de que o Chaves fez medidas positivas pra Venezuela? Esse pessoal tá num outro mundo, cara. Esse pessoal socialista lá nos Estados Unidos tá viajando. Não. Hugo Chaves destruiu a Venezuela. Ele encarcerou todos os inimigos políticos dele. Matou opositores dele. Não tem distinção nenhuma com Stalin. Talvez só no tamanho. Ele não conseguiu matar tanta gente quanto Stalin matava. Mas quem ele pôde, quem ele conseguiu matar, ele matou também o Hugo Chaves. Um absurdo. Olha só. Isso aqui a gente não tá falando. Tudo bem, se fosse aqui o jornalzinho People's Dispatch, é, comunismo. O jornalzinho comunista da galera, eu até entenderia fazer umas merda dessas. Mas caramba, bicho. A gente tá falando aqui do Zichnallin, que é um colunista de opinião no MSNBC. Olha só o que que tá acontecendo. Também aqui, você pegar aqui o The Hill, também, criticando pra caramba. Não, que absurdo que bota todos os países na mesma cesta e não sei o que lá. E que tem várias implementações de socialismo que são mais leves do que outras e não sei o que lá. Cara, é um absurdo isso. É um absurdo. Esse pessoal é muito iludido, cara. Eu sinceramente fico me perguntando se tem saída pra isso. A única saída que eu vejo é o anarcocapitalismo. É deixar esse pessoal com o cérebro derretido pra lá. E daí eles fazem as utopias socialistas deles, entre eles lá. E eu vou viver no meu lado aqui. Não quero nada a ver com isso, né? O grande erro é esse. É você pensar que tem gente com o cérebro danificado a ponto de achar que Hugo Chávez foi positivo pra Venezuela. E que o que tá ruim só é porque foi por causa dos embargos dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, cara. Esse cara não sei de onde é que ele tira essas informações, sinceramente. Não sei. Enfim, é o que eu falo. A gente tem que ter uma forma de governo não coercitivo. Aí esses malucos comunistas que querem fazer a utopia comunista, eles fazem lá. Eu não quero ter nada a ver com isso. Eles que dão um jeito com eles lá de resolver os problemas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.